E aí galera, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo E aí 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 Tem que sair, entrar de novo Tem que sair, entrar de novo Tem que sair, entrar de novo Tem que dar de novo Demorou meu filho Tava demorando Toma mais Leva um bloc E aí galera, beleza? Deixa eu ver se meu microfone E aí galera Parece que ta em E aí, suma O meu fone Excelente Vamos lá Red Dead Redemption 2 Começando ai Pra vocês Isso Modo história Vamos ver se vai entrar rápido Que jitado Demora um ano pra alugar E aí 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 Pera aí Eu tenho que fazer um negócio aqui E aí E aí E aí E aí Un salão Tampai Um E aí Tampai E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Desculpa. Vamos lá. 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 Vamos lá E aí meu Shadow, o que você vai fazer? E a das andas por aqui recentemente O sapé é claro? Pro cima do cavalo, beleza E aí 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 Obrigado. Obrigado. Isso aqui é instabilidade. Obrigado. 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 Nós vamos pegar. Vamos pegar aquilo lá. Vamos garantir. Rapaz, que é isso? É frio? Vamos lá. E o que eu faço com esse animal? E o que eu faço com esse animal? Ah, peraí meu cara, vamos cortar aqueles viados primeiro. E não tem como. Vamos lá, vamos lá pegar mais um. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Opa. Ah. 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 E aí E aí Ele tem mais Chega aqui Não está Está aqui Não, não, não Não está Não Não Dá para pegar outro Eu vou manter outro aqui Não Até a tua E aí Sim. Vamos voltar quando você está. Vamos lá. Vamos voltar. Boa trabalho, Arthur. Você deveria ter o suficiente para manter... Eu estava tudo feio por alguns dias. Você encontrou ele. Eu sabia que você estaria bem com aquele bolo. É mais fácil quando eu não estou atingindo. Eu já vi. Apenas como as coisas foram, a alguns dias atrás. Mas talvez a nossa esquerda está finalmente na frente. Parece que nós deveríamos colocar nosso esforço para sair desta montanha. Certo? As pessoas ainda estão emagas. E você já viu como as pessoas são. Eles não vão para onde. Até que nós conseguiremos mais de fogo. Você provavelmente está certo. E mesmo se nós pudermos sair daqui. E o que é isso? Nós ainda temos um grande preço na nossa cabeça. Isso é um grande país. Nós vamos encontrar um lugar para se sentar. Dutty e José vão ter um plano. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Como é isso? O que é isso? Não tem certeza se ela vai ter muito tempo. Ela tem umaila fia direita em sua olhos. Você também. Ela perdeu seu irmão, seu casamento e tudo o que ela tem. Então, o que fazemos com eles? Quando saímos sair daqui, voltamos nos pés, vamos ver. Ela pode ter uma família em algum lugar. Então, foi o Driscoll que você entrou lá? Sim, a última coisa que nós esperávamos. O que é com os Driscoll? Cuidado. Você não tem lidado com eles? Eu acho que nós não nos entramos com eles muito nos últimos seis meses. Eu acho que é porque eles foram por isso. Não, eu ouvi muito falar sobre eles. Bem, nós estamos estraizando com eles por anos. Minha gangueira, desculpa de caramba. Seu líder, Kohl, e o Driscoll irá muito atrás. Mas não de uma boa maneira. Um fogo adequado de sangue. Então eu ouvi. Sim, 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 sim. Tô vendo trilha ou não, meu irmão? Vambora! Nem ficou a marca no animal da Flash. Não, não. Eu sei que você pode correr em casa, não tem problema. Eu fiz isso por muito tempo. Eu estou terminando. Estava perguntando se alguém vai te matar em sua cama. Eu ainda estou perguntando isso a maioria das notas. Oh, veja. Eu acredito que você está bem. Isso me encaixa. Claro, eu poderia entrar com outra ganga, mas é o Dutch. Você sabe... O Dutch é diferente. Oh, sim. O Dutch é certamente diferente. Você me trata bem. Mostra a vida. Para um homem com um pai negro e uma mãe indiana, isso não é normalmente o caso. Bem... Nós precisamos você agora. Ou nunca. Muito bom. Quanto tempo você está com esses meninos? Por que você não está ficando com eles? Me? Eu não sei. Um anos ou algo assim. Desde que eu era um garoto... 20 anos? Sim. Você me disse a ler. John também. Me disse a algumas outras coisas. José. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Isso é por isso que nós precisamos estar com ele. Ele sempre nos nos veja. Ele sempre nos veja. Ela é uma forte. Foi tão difícil com os cavalos quanto com o resto de nós. Eu não sei o que o Dutch faria se algo aconteceu com o conto. A mesma coisa com o Bell e o Brown Jack. Ele é droga, miserável, mas... Ele ama esse cavalo. Eu espero que eles não conseguem. Eu tentei de rodar o conto uma vez. Me pegou mais rápido do que um bolo. Não vai levar ninguém para ele. Eu vou pegar o tempo por aqui. A gente tem alguma comida, irmãos! Vamos lá, pôr aqui pra piar. Que ventania, mano! O que meus amigos? Comida? Não, deixa eu pôr em outro. Que surpresa! Encontrei um rato de camp, loiterando na cozinha. Não é uma forma de gritar um amigo? Me parece que não falamos por dias. Eu faço o meu máximo para evitá-lo. Ele me ama, realmente. É o seu triste modo de mostrar uma espécie. Não, não é! Agora, chute! Vem lá! 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 Deixa eu ver onde que eu vou te guardar. Vai dar isso aqui dentro, melalazão. Tirando aí, ó. Quentinho. O que é que eu vou te guardar? Eu vou te guardar. O que é que eu vou te guardar? Eu vou te guardar. Não é tão ruim, Sr. Morgan. Sim. Nós dissemos que você era um pedaço. Você sabe que você pode guardar essas, vendê-las em praticamente qualquer cidade. Se você quer fazer um pouco de dinheiro, claro. Agora eu estou só procurando sair dessa montanha. Se você encontrar alguma coisa, você traz para mim. Claro. Obrigado, Sr. Morgan. É o primeiro lugar do Arthur Morgan, depois de todos esses anos. Sim. Nós estamos no caminho agora. Todo mundo tem que fazer um pouco para sobreviver. Faça um bom trabalho. Não precisa de nada. Há alguns dias difíceis. São dois dias difíceis. Talvez um bom trabalho. Beleza! Sim, né. Eu nunca vi tantas faces longas. Hum... Eu acho que... Eu acho que as pessoas os esqueçam. Eu acho que... Tomara que chegue a partir da hora, mano. Tá muito chato o jogo. O que é isso? Tracks. Horses. Horses. Um pouco de eles. 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 Você está bem, Dutch? Claro. Escute. Eu sei que você não acha muito das minhas ideias recentemente. Mas isso é o caminho certo. Ok. Você sabe que eu tenho a sua parte. Eu aprendi há muito tempo atrás, que você atacou Colmo Driscoll. Espere para ele. E as pessoas que você ama vão morrer. Um pouco de ele. 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 Estão prontos? Estão prontos? 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 Agora... Mr. Morgan e eu... Vamos entrar aqui um pouco... Vê se não conseguirmos a sensação do campo. Mr. Felizzer... Mr. Felizzer... Você está ocupada... Mr. Summers... Mr. Escuela... Você também... Você não pode pegar nada ali... Não pode pegar nada ali... Mr. Felizzer... Mr. Felizzer... Ele não pode pegar nada ali... Mr. Felizzer... Mr. Felizzer... Mr. Felizzer... Mr. Felizzer... Mr. Felizzer... Beleza. Tá na boa. Deixa eu pegar uma arma. Ah! Claro né meu amigo. Vamos lá, um rifle. Deixa eu ver. Aqui é tirador de elite, rapaz. Me respeita. Sim, eu não sei se você acreditou comigo. Mas... Eu poderia ter me perdido completamente. Eu não acho que isso é o jeito certo. Como você disse antes. Nossos necessários agora. Nossos suprimentos. Equipmento. E o caminho fora do chão. Tudo. Incluindo o cão. Espera. Ok. Pai. Tem um número de bastantes lá para lidar com o que é. Vamos lá. Beleza. Tá engatilhado. Tá pronto. É nóis, pai. Daqui já dá para dar um tiro, hein? Não quer não? Cadê o cara? É nóis, rapaz? Relaxa, filho. Que é o pai? Pessoa! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tem dinheiro. É dinheiro. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, Arthur. Eu sei o que vocês estão me esperando. Tchau, Arthur. Tchau, Arthur. Tchau, tchau. Tchau, Arthur. O que você acha, Phil? Tchau, Arthur. 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 Tchau, Arthur.